Eu trouxe aqui um tema, é um tema bastante atual, um tema que a gente começou a falar dele há um ano atrás aqui, e esse tema hoje é um tema que ganhou eco, porque a gente veio o governo já falando dele, o regulador falando desse tema, e os próprios concessionários de agora, não só a Ui, mas todos os concessionários de SDFC também tratando desse tema. Então a gente vai falar de concessão, de qual é o nível de maturidade da concessão no Brasil hoje, e do que nós entendemos como os próximos passos desse modelo para o futuro do setor e até para o futuro do país. Bom, na nossa avaliação, o modelo atual está esgotado, e ele precisa ser modernizado. Ele cumpriu o seu papel. A concessão em 97 foi um caminho importante para o Brasil. Naquela época, a gente tinha uma demanda reprimida de telefones fixos muito grande, um custo para você ter um telefone fixo altíssimo, mas o mercado evoluiu. O mercado de modulações é um mercado muito dinâmico. Ele evoluiu primeiro no modelo onde o telefone fixo começou a ser substituído pelo telefone móvel, e agora, mais recentemente, onde a voz passou a ser substituída cada vez mais por dados. E o modelo de concessão brasileiro, ele ainda está ancorado em voz fixa. Portanto, é um modelo que, na nossa avaliação, se esgotou e precisa ser modernizado imediatamente. Só para a gente falar um pouco dos dados, quer dizer, lá em 97, a gente tinha uma fila de espera ou uma demanda reprimida por um telefone fixo de 2,4 milhões de externais. O preço de uma linha, e quem é mais velho e quem lembra disso, que a gente tinha que declarar isso no imposto de renda, era de aproximadamente 5.300 reais. As pessoas esperavam um ano para ter uma instalação de telefone fixo. Hoje, no Brasil, nós instalamos um telefone fixo em qualquer lugar do Brasil em sete dias. Esse prazo é inferior a países como Espanha, Portugal e França, mesmo com uma dimensão menor do Brasil. Então, o papel da concessão foi fundamental para encarar essa realidade, porque é uma realidade muito defasada em 97. Mas, como a gente vai ver na frente aqui da apresentação, foi rapidamente endereçada. Quando a gente olha lá para 94, a penetração do serviço por domicílio era de só 35%. Já em 99, passa a 65%. E hoje, 70%. O que isso quer dizer? Quer dizer, tinha, sim, uma situação que precisava ser endereçada, que foi endereçada com muita agidez e que hoje já não tem uma evolução tão grande em relação ao que foi logo após a privatização. Quer dizer, a penetração por domicílio está de novo. Não é mais esse o interesse da sociedade. E nós vamos ver também depois como esses cenários estão ficando cada vez mais ociosos. Então, quando a gente compare isso também com outros parâmetros, China, África do Sul e Índia, você vê que a penetração por domicílio na China é de 54%, aproximadamente. Na África do Sul, 35%. Na Índia, 10%. Mais uma vez, a universalização do serviço para o Brasil já ocorreu. O papel da concessão, nesse sentido, está feito. A importância dos concessionários para que essa penetração acontecesse, para que o serviço fosse, de fato, universalizado em todo o país, um país com dimensões continentais como o Brasil, foi feito.